Um relacionamento que segundo quem conhecia o casal tinha tudo para não dar certo Maicon Sullivan Alves tem 27 anos, já a namorada apenas 15 Maicon foi morar com a família da adolescente no começo do namoro No início do relacionamento o rapaz não demonstrava sinais de ser um homem violento Mas em uma noite de fúria, Maicon atacou com uma faca todos que moravam na fazenda Que fica na zona rural de Senador Canedo A namorada e mais três pessoas foram atingidas por várias facadas Geraldo Mariano, de 83 anos, bisavô da adolescente, morreu no local Até a própria mãe do suspeito foi atingida na mão quando tentava parar o filho O crime aconteceu em uma fazenda que fica logo aqui atrás A nossa entrada não foi autorizada, mas os moradores nos contaram Que o suspeito conheceu a adolescente de apenas 15 anos há quatro meses Há dois, ele morava nessa fazenda junto com toda a família da menina Ele tinha problemas com álcool e também com a tia da adolescente Que era contra o relacionamento O motivo de tanta fúria, segundo a polícia, teria sido porque o suspeito ficou com raiva Depois que a namorada saiu com a tia dela O ódio do suspeito com a tia da namorada era tanto que ela teve o rosto desfigurado com os golpes de faca Tinha um relacionamento ruim com ela e foi o motivo de ele ter cometido essas atrocidades Ele afirma que ele agiu movido pelo ódio que ele sentia por essa tia Maicon, que já tinha passagem pela polícia, conhecia a menina há apenas quatro meses A adolescente não quis gravar a entrevista, mas contou que Maicon bebia muito E que na noite do crime ele havia ingerido muita bebida alcoólica Depois do crime ele tentou se esconder, mas foi preso pela polícia horas depois O pai do rapaz disse aos policiais que o filho tem problemas com álcool E que ele chegou inclusive a fazer um boletim de ocorrência contra Maicon por agressão A tia da adolescente já recebeu alta e deixou o hospital A avó da menina continua internada em estado estável Maicon deve responder pelos crimes de homicídio, lesão corporal grave e duas tentativas de homicídio